salve 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 moçada beleza tudo bem com vocês espero que sim né estamos de volta aqui gravando mais um vídeo em nosso canal beleza e é isso aí hoje iremos falar aqui do assunto muito bacana que muitas pessoas desconhecem ok iremos falar as diferenças entre rádio am e rádio fm a gente já falou esse assunto aqui anteriormente em nosso canal porém o vídeo ficou muito longo ea gente resolveu tirar o vídeo certo e regravar para vocês então é o seguinte pessoal iremos falar hoje da maneira mais simples possível para que o vídeo não fique longo e você não consiga entender realmente o a verdadeira diferença ok então é isso aí sem mais delongas eu vou me apresentar aqui pra vocês bem rapidinho ok meu nome é francimar faço parte aqui na rádio carerimix certo nossa web rádio então vocês fica à vontade se vocês quiserem acessar o nosso site www.portalcarerimix.com certo aqui vocês vão ver várias notícias em destaque em nosso site ok e claro vocês vão poder ouvir a nossa programação vamos clicar aqui no play para ouvir a nossa programa programação que se passa no momento né eu te chamo de meu bem é isso aí transmissão aí feita pelo outro dia 100% de dar qualidade hd vamos dar uma pausa aqui né para que não acuse aí direitos autorais ok então vamos para o nosso vídeo também tem nossa página aqui oficial do facebook se vocês quiserem curtir rádio carerimix um show de rádio na internet fique à vontade aí ok sem mais delongas vamos para o nosso vídeo certo certo então é isso aí pessoal hoje iremos comentar aqui rapidinho a diferença do am e o fm pessoal vocês sabiam o que que significa essa essa siglazinha aqui am e fm a m significa amplitude modulada fm frequências moduladas certo essas rádios pessoal do brasil elas trabalham em uma frequência do aspecto elétrico eletromagnético diferente certo uma em uma frequência outra em outra é em outra entendeu uma em outra e outra em outra espero que vocês tenham entendido aí então é o seguinte am ela opera aí mais ou menos entre quinhentos e quarenta e quinhentos e cinquenta não tô muito bem atualizado essa parte a mil e setecentos quilômetros certo a fm é entre oitenta e oito a cento e oito megahertz ok então é o seguinte vou explicar esse megahertz esse quilômetros aqui para vocês certo se vocês prestar atenção em um algum rádio aí da sua casa tem essas letras aqui mas aqui são apenas pessoal unidades de medidas da onda certa certo coisa simples também mas não adianta eu comentar agora porque aí o vídeo vai ficar muito longo ok então é isso aí pessoal a diferença mesmo é essas aqui uma trabalha em uma em aspecto da onda e outra trabalha com outro diferente certo uma trabalha numa faixa e a outra na outra faixa ok e lembrando que aqui existe várias diferenças certo entre a m fm se entre outras diferenças tem no estúdio algumas coisas para o estilo de programação mas aqui é da maneira mais simplificada para o que vocês entendam certo eu tô aqui com desenho no ponto vou já explicar para para vocês ok também pessoal eu vou explicar aqui certo a diferença aqui certo uma trabalha uma frequência diferente que a outra mais ou menos aí vocês já entenderam né mas tem outra peculiaridade aqui interessante certo a diferença pessoal aqui ó uma é mais ou menos assim pessoal a m a onda ela se propaga no assim sobe e desce sobe e desce sobe e desce entendeu já fm é uma frequência assim contínua certo ela se propaga em linha reta mais ou menos assim ela vai em linha reta e essa daqui não era só aquela hora digamos assim que ela oscila vamos ver assim digamos assim entendeu já essa vai em linha reta a fm tá aqui ó a m amplitude modulada maior alcance mais interferência e freqüência menor fm freqüência modulada menor alcance menos interferência e freqüência maior o que quer dizer é assim esse maior alcance maior interferência é porque o seguinte pessoal a onda a m ela viaja mais longe entendeu digamos assim ela se propaga no ar mais longe ela vai muito mais longe que fm a onda ela ela viaja mais ela tem uma viagem maior certo digamos assim ela viaja mais maior certo maior porém ela sofre muita interferência e muita interferência isso é um dos motivos da das migrações da rádio sair para o fm é as interferência pessoal na sua onda mas isso é um assunto para outro vídeo certo já a rádio fm ela a onda dela ela se propaga em menor alcance certo menos interferência ou seja ela sofre menos interferência pessoal entendeu ela viaja menor ea interferência dela é maior vou explicar aqui nesse outro vídeo aqui para vocês a diferença aqui certo vou explicar aqui no lupantes e no desenho que eu criei para vocês ok suponhamos que aqui seja uma antena de uma rádio fm vou explicar aquela diferença que eu falei que uma viaja maior ea outra menor certo mais ou menos assim a onda fm pessoal é o seguinte ela é uma onda onda de rádio que ela se propaga pessoal em linha reta assim ó entendeu pessoal em linha reta da da sua antena em linha reta ou seja para você sintonizar uma rádio fm normal entre aspas vocês têm que ver vocês têm que ver a antena da rádio é mais ou menos assim você tem que tá assim na frente sem nenhum obstáculo entendeu nenhum obstáculo que eu diga assim sem serra sem montanha porque uma casa uma coisa assim na frente não vai vai interferir nada não certo ou seja você que tá aqui do outro lado dessa serra aqui digamos que aqui é uma serra viu pessoal aqui é a terra que a serra que as nuvens que atmosfera que nossa digamos que você esteja do outro lado aqui dessa certa então sintoniza essa essa rádio rádio fm você não vai conseguir porque a onda se propaga em linha reta ela tem o menor alcance quando ela bater aqui nessa serra ela não vai conseguir ultrapassar essa barreira e não você não vai conseguir sintonizar a rádio fm certo entenderam já a rádio am é diferente pessoal vou explicar agora para vocês aqui a onda dela pessoal não se propaga em linha reta ela oscila como eu falei assim tipo ela oscila é mais ou menos assim a onda enquanto a fm vai em linha reta como eu expliquei a am ela faz assim a onda dela assim ó é mais ou menos assim pessoal ó entendeu pessoal ela sobe desce sobe desce aqui no finalzinho da nossa atmosfera tem uma parte chamada e osfera pessoal que acontece a onda da rádio am sai do seu transmissor bate no chão sobe bate na eosfera reflete de volta na na terra e assim vai pessoal sobe montanha desce montanha ou seja não tem nenhuma barreira no meio que impeça desse da sua onda e o seu percurso é certo ou seja se você tiver aqui do outro lado da da serra do do monte aqui que eu desenhei você vai conseguir sintonizar mas tem um problema pessoal essa onda aqui pessoal falando em outras palavras ela é uma onda muito sensível pessoal muito sensível ela sofre muita interferência no no seu na sua onda no seu percurso ou seja a maioria dos equipamentos eletrônicos da nossa casa de tudo que tem eles emitem ondas fílulas eletromagnéticas ou seja essas ondas tudo esses aparelho dessas coisas que existe no nosso mundo ao redor interfere entra na onda ou seja você que tá aqui sintonizando a rádio am você vai sintonizar porém você vai sofrer muita interferência aqui ó muita interferência você não vai conseguir ouvir uma música com qualidade igual você estaria escutando aqui com a rádio fm pessoal você não vai você não vai conseguir ouvir com a qualidade entendeu então esse isso é um é um problema da da am porque assim ela viaja muito longe você tá aqui você vai conseguir sintonizar mas nada vai adiantar se você não vai conseguir sintonizar uma música aqui com qualidade se você aí sintonizar na sua casa um rádio am você vai ver tanto interferência que você 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 conseguir sintonizar aí você vai ver aquele chia daquela coisa justamente essa interferência aqui que ela sofre pessoal entendeu é quase impossível nos dias de hoje você sintonizar uma rádio am com qualidade dependendo do lugar onde você esteja claro certo por isso que aí tipo assim a maioria das fm das rádio elas põem as suas antenas fm viu pessoal ela põe as suas antenas em cima de morros tal assim que já para sair de todo de todo o obstáculo que tem ao redor aqui ó por causa já por causa disso as fm faz isso pois é pessoal princípio básico a diferença é isso aqui é só a é só a diferença da onda mesmo que é uma da diferença maior entre rádio fm e am certo espero que vocês têm entendido vou parar o vídeo por aqui que se não se eu for explicar mesmo vai dar mais mais assunto e vai ficar muito longo como outra ouvir certo então se você gostou do vídeo clique aí e siga nosso canal porque vem mais assunto relacionado a isso certo valeu forte abraço para vocês até mais